Olá gente, é uma boa tarde aí, né? Um fim de tarde maravilhoso, gostoso, né? E sábado aí, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, ó, dessa linda pedra, né? Olha, não sei se tá saindo pra ver direito, deixa eu ver, às vezes se tiver com zoom, não dá pra ver, é, mas não tá não, olha, é, acho que é o jeito que tá, olha que desenho lindo, gente, olha, é o desenho, né? Então, olha, olha essa pera por dentro, ela é maravilhosa, linda, 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 aqui tá com casca, né? E aqui dá pra ver que ela tá de cascado o pedaço, então, ela é assim, maravilhosa, vou pegar uma última pra você ver, olha, olha o desenho dela, esse é um pedaço pequeno, né? pedaço menor, mas olha, aqui não tem nada, gente, é assim, ó, com casca, é colorida, né? Dá pra perceber, mas olha, olha o desenho dela, que linda, então, essa é mais um, vou mostrar mais um pra vocês, gente, olha aqui, então, são pedaços, são pedaços, olha, atrás é assim, gente, a casca dela, né? Dá pra ver que é colorida, que é todinha colorida, né? Aqui ela é assim, ó, olha que linda, 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 né? Então, esse é mais um pedaço de água, mais um pedaço, é esse, olha esse, maravilha, esse aqui é perfeito, né? Perfeito, perfeito, muito lindo, olha, é o jeito de ficar, gente, o jeito de ficar, né? Olha, aqui é assim, olha aqui, gente, não tinha virado ela aqui atrás, né? Então, dá pra ver que ela tem um pedaço de castado aqui também, né? Tô levando pra longe pra vocês verem, ó, né? E quando eu viro ela, olha, então, essa pedrinha é assim, olha o tamanho dela, né? Ela é assim, gente, eu vou pegar uma outra, aqui, ó, dá pra ver que ela é assim, ó, ela tem casca também, e são todas desenhadas, todas com desenho dentro, né? Linda, linda. Aqui, ó, eu tô mostrando essas pedras, fazendo vídeo, porque eu vou guardar, então, como eu vou guardar elas, eu resolvi fazer, né? Olha, então é isso aí, gente, é, não se esqueçam de inscrever no canal aí, de curtir, né? Deixar seu joinha, de tocar o sininho pra receber novos vídeos, eu agradeço de coração, desejo uma boa tarde aí a todos, né? Uma noite abençoada, e... Compartilhei essas maravilhas com vocês, e essa é... A última desse vídeo, né? Então, gente, olha... Ainda não peguei certo lugar, olha... Ela é muito bonita, né? Muito bonita, olha... Olha... Ela é linda, lindíssima, né? Aqui é a casca também, ó, dá pra vocês verem... E ela... Dentro, ela é assim, né? Então, é uma linda pedra. Mas, como eu gostei... Daquela... Daquela vermelha, né, gente? Não sei se eu vou encerrar o vídeo com essa aqui. Vou colocar todas junto, né, gente? Vou colocar todas, e daí eu encerro, né? Eu vou encerrar o vídeo com essa maravilha aqui que eu gostei, gente. Só que eu queria pegar uma imagem lindíssima, né? Então, gente, um abraço aí, fica com Deus, e tchau!